Olá pessoal, aqui estamos com o grupo da APAI, o grupo de artesanato da APAI. A gente está aqui para convidar vocês para participar da feirinha da APAI de artesanato na Praça da Caixa Econômica de 8h30 a 11h. Venha nos prestigiar que vocês não vão se arrepender. O artesanato é de primeira qualidade e a gente vai ter mais alunos no dia. Vocês vão poder estar sendo atendidos por eles. E também passem para visitar a lojinha da APAI ali do lado da Bugi. E vocês vão poder ter a oportunidade de ver o pessoal trabalhando, de ser atendido, de ver um artesanato de variados tipos, que é fibra, é MDF, que é as caixinhas de presente. Então, todos nós contamos com a presença de vocês.